Fala galerinha, beleza? Oi gente! Estamos de volta na área, xilito e xilitinha! É, fazendo o boss mais uma vez. Dessa vez nós estamos no Templo de Faros, no PVP30. Diferente dos outros vídeos que eu já mostrei, nesse vídeo, ao invés de gravar todo o caminho até chegar o boss, eu vou colocar só o mapa aí com o caminho para vocês até onde chegar o boss. E lembrando que esse boss aqui é no PVP30, no Templo de Faros, então tem restrição de level. Só personagens de level 20 a level 30 podem entrar nessa dungeon. Até porque só quem entra no PVP30 é quem tem esse level, né? Do level 20 ao level 30. Mas então vamos lá, direto ao assunto. Fazer direto logo esse boss. Bora! E vamos que vamos. Aqui já começamos a gravar aqui no... Já indo para a Corrupta, né? Que é o boss do Templo de Faros, essa verdinha aí. Vemos? Cadê tu? Eu falei um problema. E morreu. Mas vai dar certo. Já deu. Morreu. É muito fácil, né, galerinha? O boss fácil, por causa do set que eu estou usando, como eu falei já nos outros vídeos e tal. Mas eu prometo que na Caverna do Sennest eu vou botar um pouquinho mais de dificuldade aí pro vídeo ter um pouquinho mais de graça. Então era só isso aí. Venceram o boss. A Corrupta, Tempo de Faros, e acabou o vídeo. Tchau, gente! Tchau! Era só isso. Foi muito fácil. Então, galerinha, com o tchau da xilite aí. E o que eu posso dizer pra vocês é... Em Deus, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Até a próxima, pessoal! Até!